Pensa nem fazer um peão, eu tava com meus irmão E agora que fumou o bololô, vou ter que me jogar Querendo salseiro, tá tendo, encosta mesmo, trouxe o verde verdadeiro Que é pra nóis poder queimar Pega a pinta, senão nóis te pega nas ideias Paramela, vai ser pouca, tá ligado Os parasir, chega ficou cego de tanto olhar pro sol e não buscar tão melhoria Eu mesmo vou pela madruga com os truta Adoro caipirinha, não tenho medo de macumba E que ela suma, em vez de imunda, profana é a rua Cheia de fiolhagem, só que nóis mata na unha Hoje a quebrada ficou mais tensa Clima de problema, só que nóis tem que desenrolar Ligar pras louco, falar que eu tô com a crema O Coutinho com o Dênio e o resto dos truta já tá por lá É na madruga, os verdadeiros fazem dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga, que ela se perde no salser e se joga pros truta É na madruga, os verdadeiros fazem dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga, ela se perde no salser e se joga pros truta Pensa nem fazer um pião, eu tava com meus irmão E agora que fumou bololô, vou ter que me jogar Querendo salseiro, tá tendo, encosta mesmo, trouxe o verde verdadeiro Que é pra nóis poder queimar Pega a pita, se não nóis te pega nas ideias, a parramela vai ser pouca, tá ligado? Os parasita, chega ficou cego de tanto olhar pro sol e não buscar tão melhoria Eu mesmo vou pela madruga com os truta Adoro caipirinha e não tenho medo de macumba E que ela suma em vez de imunda, propana é a rua Cheia de piolagem, só que nóis mata na unha Hoje a quebrada ficou mais tensa Clima de problema, só que nóis tem que desenrolar Liga pras louco, fala que eu tô com a crema O cotinho com o dente e o resto dos truta já tá por lá É na madruga, os verdadeiros fazem dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga, que ela se perde no salser e se joga pros truta É na madruga, os verdadeiros fazem dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga, ela se perde no salser e se joga pros truta E aí